Olá, meus queridos, preparados para mais uma técnica transformadora? Eu sou Helene Urives, a sua reprogramadora mental e a partir de agora, você é um holococriador de todos os seus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Cocriador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Imagine, nesse momento, uma energia vindo do centro da terra, subindo pela sola dos teus pés, subindo pelo teu corpo, tuas pernas, subindo, passando por todos os chakras, subindo, passando pela chaca da garganta, pineal, coronário. E sai do topo da cabeça. E começa a subir em direção ao universo. E você... Você assume o teu corpo energético, o teu corpo onda, teu corpo energia. É como se, nesse momento, você comece a flutuar em direção ao universo. Junto com essa energia que veio do centro da terra. Suba. Suba mais alto. Mais alto. Mais alto. Te impulsiona. Como se você fosse uma águia. E continua subindo, subindo, subindo. E você vai passando pelas dimensões de luz. Você avista muitas luzes. Luzes coloridas, vibrantes. Violeta. Rosa. Verde. Azul. As cores são tão vibrantes que você nunca viu na nossa dimensão. São diferentes. São lindas. Elas brilham. Como se fossem milhões de cristais varovski. Como se fossem purpurinas brilhando no ar. E você continua subindo, subindo, subindo mais alto. Em direção ao universo, em direção aos planetas. Mais alto. Mais alto. Você começa a ver muitas borboletas. Muitas borboletas. Elas são tão lindas, tão diferentes, tão detalhadas. Você se detém ao olhar uma delas. Ela é colorida. Ela é linda. E ela bate as asas. E ela voa em direção às milhares e milhões de outras borboletas. São borboletas diferentes. Elas são lindas. Elas são alegres. Isso te impressiona. A cor. A vibração. A borboleta. A transformação. E você sobe mais alto. Em direção à nona dimensão de luz. Mais alto. Mais alto. E agora, você começa a avistar muitas coisas. São imagens geométricas. Flor da vida. Geometrias sagradas. Você não consegue identificar exatamente o que são. Aqui é o décimo plano. São imagens diferentes. Formando coisas diferentes. Mas isso te impressiona. E você presta atenção. Porque elas se constroem, se reconstroem e se anulam. Elas se dissipam em milhões de átomos. Como se fossem arroz. Muitos arrozinhos criando coisas. E você olha para a matriz da geometria sagrada. Flor da vida. Não importa se você sabe qual é essa imagem. O teu inconsciente sabe. E você anda em direção a essa imagem sagrada. Você se aproxima. E ela se constrói, se reconstrói, se anula. E você vai entendendo que o universo dos sonhos é tudo. E também é nada. É o nada que constrói tudo. É a onda que constrói os teus sonhos. É a energia que é a matriz para a criação de todos os teus sonhos. E no meio dessa flor da vida, matriz que dá origem a tudo no universo. Você visualiza, usando como uma projeção mental, o teu sonho. Veja ali, nessa projeção, com o fundo da flor da vida. Você vê o teu sonho realizado. Você vê de fora. Como quem estivesse numa sala de cinema. Olhando, assistindo um filme. E você vê o teu sonho. De 0 a 10. O quanto você está comprometido com isso? Dê um número agora. Ok. Então, o que você precisa fazer para aumentar a tua vontade, o teu foco, o teu interesse, tua determinação? Então, quais são as ações? O que você precisa? E olha de novo para o teu sonho. Assiste você dentro do teu sonho. De 0 a 10. O quanto você precisa mudar para que isso se torne realidade. Seja sincero com você. Seja muito sincero com você. Tenha clareza de onde você está, para saber para onde você está indo. E o que você precisa? O que está te impedindo? O que você precisa para tornar esse sonho real agora? Agora. Agora imagine que isso tudo já é real. Que aquilo que você precisa já está em você. Capacidade, vontade, força, confiança, merecimento. Prósperidade, amor, gratidão. Olha para a tela mental e veja o teu sonho realizado. Veja um novo você. Um novo eu. Uma nova versão de você. Veja a tua cabeça erguida. O peito estufado. A confiança. A segurança. Reviverando em todas as tuas células. Essa foi a nossa prática de hoje. Gratidão por fazer parte do maior clube quântico do mundo. Tchau. E aí E aí E aí E aí